o pessoal do youtube estamos mais uma vez aqui na gravando para mostrar para vocês aqui outra vez é como que a mistura de alguma substância simples pode se transformar uma mistura aí que é perigosa né o que nós vamos mostrar aqui é pólvora negra né aquela pólvora antiga pólvora que eles fabricaram a primeira pólvora fabricada pelo homem é essa daqui é uma mistura simples de produtos como carvão de chofre e salite e que se transforma em uma mistura é perigosa então de experiência que não precisa nem falar na criança não é para fazer adultos muito cuidado se for fazer isso aqui ele consegue não fazer é interessante muitas vezes uma sala de aula com o professor ensinando as crianças mostrando né na aula de química uma mistura de algumas substâncias alguns produtos né pode se transformar né como aqui é apenas mostrar para vocês né ela queimando né é muito interessante até né uma coisa tão simples que os chineses inventaram aqui há muito tempo né pessoal então vamos ver isso aqui a gente vai tá pegando aqui uma quantidade mas não muito tá pessoal essa pólvora diferente da outra da pólvora branca que é usada como um pouco elétrico combustível essa pólvora ela queima mais rapidamente por isso que ela é um explosivo embora considerada explosivo de baixa potência ela é ela é um poder até forte tá então é perigoso não deve se mexer qualquer pessoa com isso tá vou demonstrar aqui pra vocês ela queimando pra vocês verem como que é né que a mistura aí de três produtos simples basicamente carbão, carbão comum, carbão de churrasqueira né o açúcar não é o carbão comum né o enxofre e o salite né que são coisas que também sozinho não são tão perigosas assim aí deu pra ver né pessoal como que ela queima rapidinho é uma combustão rápida né e que por isso que ela detona né no ar livre não mas então esse que é fechado ela vai dar uma explosão violenta tá então então estamos dizendo é uma coisa perigosa se eu só fazer aí de uma sala de aula de uma professor pessoas que realmente saibam fazer isso tanto é que a gente não vai dar aqui a mistura correta dos ingredientes tá que é pra ninguém tá fazendo isso daí não que é realmente perigoso tá estamos apenas mostrando aqui de ciência de uma coisa já inventada há muito tempo pelos chineses né e com coisas simples muito simples que tem no dia a dia aí né com enxofre eu vou e tendo a entender em farmácia o salitre que você consegue que é uma dupla e o carvão aí que é o carvão de sua esquerda né um carvão especial tá vou até colocar mais uma vez um pouco e aí a gente tá vendo aí né tá legal de ver a queima disso aqui né é legal mas é fibroso tá e aí e aí e aí e aí eu vou até dividir um pouco a luz aqui para dar um efeito mais legal e aí e aí e aí e aí e aí e aí se você gostou aí se puder colaborar com a gente deixar dar um joinha tá inscrever no canal ele tá sempre trazendo novidades para vocês aí tá pessoal então quem puder colaborar com nós a gente agradece aí né desculpa a fumaça aqui também com uma célula guia tá muito obrigado tchau